Ai, gente, muito obrigado do fundo do meu coração por cada mensagem que vocês estão mandando aqui. Parei agora pra ler tudo. Ai, já respondi um monte aqui. Continuar respondendo, que eu amo conversar com vocês. Às vezes eu converso muito mais com vocês do que com um amigo, minha gente. Não vou mentir, porque vocês estão muito mais tempo aqui, mais real aqui. E sabem tudo, que eu não sou descondenado pra vocês. Vocês sabem que eu não tô ansioso. Tô muito ansioso. Misericórdia, tá repreendido, hein? Vale essa boneca olhando pra gente. Volte. Vale, ela falou, foi. Ela falou? Volte. Vou virar até pra cá. Me ajuda. Desculpa, uma coisa. Eita, feijão. Negócio de feijão. Vai ter mais um cantor surpresa. Então, aguardem. Tô só confirmando aqui. Mas vai ter mais um cantor. E vocês vão amar muito. Gente, gostaram da programação? O Boteco é isso. É unir todos os estilos musicais. Agrado um que gosta mais de forró. Agrado outro que gosta mais de swingueira. Agrado outro que gosta de sertanejo. E por aí vai. Né, meus amores? No final, eu sempre penso pra agradar todo mundo, sabe? No estilo musical que todo mundo gosta. E eu vou ensinar pra vocês agora um pão maravilhoso pra vocês fazerem no Natal. Aí, sem precisar gastar muito, sabe? Meus amores. E esse pão é bom que rende. Então dá pra fazer vários. Pro povo encher a barriga de pão e render a ceia. Vou ensinar pra vocês. E fica um pão bem bonito. Vocês querem? Ah, bora ajudar o tio a fazer a sobremesa? Não, não. A Luísa. O que é boneca? A gente tem que ter em cima da boneca. Vixe, a boneca tá quebrada já. Bora. Bora ajudar o tio a fazer? Bora lá ajudar. Bora lá, Rafa. Vou pegar em você. Vou pegar. Tá fedor. Tá fedor. Ô, Rafa. Como é o nome dele? É tio Lucas. É tio Lucas. Bora me ajudar a fazer o pão? Pra gente ensinar aqui. Lê, esse pão é bom mesmo, não é? Perfeito. Eles vão amar. É bom, é que vocês vão economizar no Natal e vão encher a mesa de pão. Eu ajudar o tio foi? Eu amo. Bicho, a rua no celular, o desenho. Ele veio mesmo me ajudar. Como é que a gente vai fazer agora, Rafa? Onde fica o seu prato? Onde fica o tio Lucas? Bora, vamos. Pega os ingredientes. Aqui é o quê? Afilete na cozinha, não vai prestar. Não vai dar certo, já tô vendo. Agora pegar os utensílios que vamos utilizar pra nossa receita. Você pega em tio? Só que não, né? Porque ele chamou o Rafa pra ajudar. Botou o Rafa aqui. Minha gente, tá vendo que isso não vai dar certo? O Rafa... O Lucas segurando o Rafa. Bota ele no chão, Lucas. Pega, tio. Pegou? Ele tá pegando tudo das coisas dele. Os minions. O que é que você quer mais, Rafael? Vamos dar tudo na receita. Pega o depósito, tio. Puxa, meu Deus. Não, nem se preocupe, viu? Ai, Lucas, eu vou fazer a receita e eu tô sem os ingredientes. Tudo vocês têm em casa. Vou separando aqui... Eita. Lucas, sem quebrar o liquidificador novo. Vou separando aqui e vamos fazer juntos ou vocês fazem amanhã.